Muito elegante, jamais tive, ela sempre vem Nem sei da onde, mas já tá lá, vão ter Jacaré no pano, ele vai morder você Sorriso brilhando, igual joia da Cartier Uau, uau, ela não quer mais parar Quer sentar a noite toda, essa bitch quer me sugar Só pra degustar Tá achando que é roupa pra me gastar sem pensar Olha o neguinho de cabelo disfarçado Corrente de ouro, na carteira um aquário O sonho de muitos, ter esse lifestyle Gastando com roupa, flores ténis pra caralho Tudo fica colorido, quando eu tô chapado A bit molhado, se no seu ouvido eu falo Fica alcoolista, no desenrolado Tipo Thomas Shelby, com o olhar eu falo Sempre repara em minha roupa Não brinco em campo, sempre faço o gol Sempre preciso, me acertou Você sempre me errou Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vou pedir ela pelada no caixa do show Que com essa bunda pra talpa do mal Assim tá gostosinho, que o pifé é na me não Ela vira a bunda, ela papar o pau E faça o pai lá, eu te assurrei Qual é a jota, papo reto, essa mina é muito maluca, diabo Marcou-me, depois te conto, canta aí, canta aí Ei, pega a visão, chama os amigos, tô com o Pac na mão Pense, só no cifrão, só o dinheiro não é suficiente Tipo o novo no Wall Street, mas eu não vou me perder Vivo bem esse momento, aproveito o presente Te dou um momento, você quer passar o dia Sabe que comigo satisfaça a garantia Pau preta gostosa, ela tem a melanina Olho de rubi, depois de fuma, é vafinha Muito elegante, jamais tive, ela sempre vem Nem sei da onde, mas já tá lá, vão ter Jacaré no pano, ele vai morder você Sorriso brilhante, igual joia da Cartier Uau, uau, ela não quer mais parar Quer sentar a noite toda, essa bitch quer me sugar Só pra degustar, tá achando que é roupa Pra me gastar sem pensar Só pra degustar, tá achando que é essa